Você sabia que o atual governo está gastando bilhões em um programa de poupança estudantil? Excelente, né? Eles só não te contaram que estão deixando milhares de jovens fora. E pior, boa parte desse dinheiro está sendo canalizado para fundos privados. O programa Pé de Meia, instituído pelo governo em 2023, foi criado com a promessa de ajudar alunos do ensino médio público a concluir os seus estudos. A ideia parecia ótima, uma poupança para garantir a permanência dos estudantes. Mas ao analisar mais de perto, encontramos um problema seríssimo. A lei que criou o programa autoriza a União a destinar 20 bilhões para um fundo privado que vai gerir esse recurso. E adivinhe só, só para manter esse fundo funcionando, o governo está gastando 45 milhões por ano. Isso significa que cerca de 15 mil jovens poderiam estar recebendo essa ajuda, mas estão sendo excluídos apenas para pagar contas desse fundo privado. Por que outros programas maiores, como o Bolsa Família, não precisam de um fundo privado para funcionar? É dinheiro público desperdiçado. E a situação é ainda mais grave, porque parte desse recurso veio do superávit deixado pelo governo Bolsonaro. Ou seja, o fundo privado está sendo financiado com dinheiro que deveria estar nas mãos dos nossos jovens. Eu não estou aqui para poder acabar com o programa Pé de Meia. Pelo contrário, eu quero ampliar e garantir que mais jovens tenham acesso a essa poupança. Por isso, apresentei dois projetos de lei para corrigir esses erros. O primeiro projeto vai eliminar a gestão por fundo privado, economizando milhões e permitindo que 15 mil jovens a mais sejam beneficiados todos os anos. O segundo projeto permite que todos os pais e empresas que têm estagiários e jovens aprendizes possam investir diretamente na educação desses alunos e deduzir o valor no seu imposto de renda. Isso vai incluir também os estudantes de escolas privadas que hoje não têm acesso ao programa. Já que o governo quer pagar 45 milhões do seu dinheiro para fundos privados, nós só não vamos impedir isso, como também vamos ajudar os pais e empresas a remeter o dinheiro diretamente para os estudantes, incluindo os jovens alunos que estudam em escolas privadas e ampliar o programa para que os pais possam investir e incentivar a permanência de seus filhos em toda a educação básica. O dinheiro público deve ir para quem mais precisa, os nossos estudantes. Vamos garantir que o programa Pé de Meia realmente cumpra seu papel e beneficie o máximo de jovens possível, sem desperdício. Obrigado.